A Stokespace apresentou o teste do seu motor que será que vai destronar o Raptor do Starship? Vamos comentar aqui porque é uma empresa que tem tido um nível tecnológico bastante interessante e vai, se quando tudo der certo, fazer um sistema reutilizado. Então, a Stokespace, que é uma empresa pequenininha, que eles estão apenas há 18 meses desenvolvendo um sistema para fazer um foguete reutilizável chamado de Nova, de média capacidade, eles divulgaram uma série de imagens muito bonitas, por sinal, deste motor deles, que não tem nome, eles são péssimos de nome, que é do tipo Full Flow Stage Combustion, que é o mesmo tipo de motor que o Raptor do Starship é, tá bom? Não vou entrar em todos os detalhes do que é um Full Flow Stage Combustion, apenas uma menção rápida aqui para vocês. É um motor onde você tem duas turbobombas, uma turbobomba de oxigênio líquido, uma turbobomba de metano líquido e você tem duas câmaras de pré-combustão separadas e elas queimam de forma individual, usando um pouco de propelente de cada uma delas de forma cruzada e esfriam uma parte da tubeira e isso também depois é injetado na câmara de combustão, tá? Basicamente isso. Ah, mas isso aqui parece ciência de foguete. É, por que é ciência de foguete? É difícil. A gente tem bastante vídeo explicando ali sobre motores de foguete e tal, mas a gente vai depois fazer um vídeo ainda mais bonitinho ali, explicando todos os detalhes por que esse motor é tão revolucionário. Mas basicamente ele consegue trabalhar com pressões extremamente altas, uma razão de mistura muito boa, ou seja, a proporção entre oxigênio e metano é muito boa, ele funciona muito bem com metano e ele gera muito, muito, muito empuxo. O problema é que ele é extremamente difícil de fazer o desenvolvimento, tá bom? E aí o que a Stokespace fez? Conseguiu fazer um motor desse tipo, sendo a segunda empresa na prática a conseguir fazer. Primeiro foi SpaceX e depois agora foram eles. Teve tentativas do governo americano, né, para desenvolver esse motor e também dos russos, mas nunca chegaram a sair de testes de bancada bem primários, assim, vamos dizer assim, tá? Porque na época que eles foram feitos a tecnologia não era tão boa quanto hoje. Hoje você consegue fazer esses motores usando impressão 3D e outras técnicas muito melhores do que a usinagem internacional. Você vê que é uma parafernália do inferno, né? Olha, é tubulação, flange para cá, tubulação pequena e por aí vai. Dá para ver que em comparação ao Raptor eles estão realmente muito atrasados, mas muito no início ainda. O Raptor ele era feião também, o primeiro Raptor parecia uma árvore de Natal, mas já era mais limpo do que isso aqui, para vocês verem como é complicado desenvolver esse tipo de motor. Porque tem várias coisas que acontecem simultaneamente. Tem lugar que está extremamente quente, tem lugar que está extremamente frio, tem lugar que está com a pressão alta e está muito quente, tem lugar que está com pressão alta e não está tão quente. Então você tem vários contrastes de temperatura. Não muda que a foto é espetacular, não é bonita não, é espetacular. E aqui uma outra imagem, também mostrando aqui a queima do motor. Uma queima bastante bacana, eles não postaram nenhum vídeo ainda a respeito, mas vou mostrar essas imagens. Eu vou botar várias câmeras aqui para filmar. Então você vê que a chama é bem comprida, ainda dá para ver que por mais que no começo aqui ela seja bastante azulada, ela vai perdendo um pouco de eficiência depois, tá bom? Isso significa que é o fim dos tempos? Não, não, não é, é o começo, foi o primeiro teste que eles fizeram com esse motor. Isso só ele, se não ter explodido o motor já foi sensacional, tá bom? Então o que acontece? Você tem aqui nessa região aqui um cone de maqui, um diamante de maqui, perdão. Não um cone de maqui, cone de maqui é outra coisa. Um diamante de maqui, é uma região que você tem a pressão estática da atmosfera, vai apertando essa chama e aí ela converge, aí ela se aperta e ela expande e vai de novo e assim vai. Quanto mais cones de maqui você tiver é melhor, na prática, tá? Não é o ideal, porque o ideal era não ter cone de maqui nenhum, mas significa que você está tendo menos dispersão. O teu fluxo ele vai abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando. Então se você pega o, por exemplo, o BE4 da Blue Origin, que é um bom motor, você vai ver que ele tem uma porrada de cone de diamante de maqui e o Raptor também. Mas isso é normal no começo do desenvolvimento, tá? Isso aqui com certeza vai melhorar horrores, então essa diferença de cor de chama aqui é um sinal disso, tá bom? Mas nada, nada, nossa, o primeiro teste está sensacional. E aí aqui a gente tem o diagrama, né? E aqui o interessante da Stokespace é que eles estão fazendo um sistema deles que é muito louco, que é, eles vão utilizar vários motores no entorno do segundo estágio, para fazer um motor spike, que é outro rolê, é outra pegada, é uma explicação mais complicada ainda. Mas o objetivo é ter esse motor que eles estão fazendo agora, que a gente mostrou aqui, com esse motor aqui no segundo estágio, e aí conseguir fazer um sistema totalmente reutilizado. Significa que eles vão conseguir? Não necessariamente, porque o mercado, esse mundo dos lançamentos espaciais, ele é extremamente punitivo, tá bom? Ele é muito punitivo. Não adianta nada a empresa ter um projeto maravilhoso, até ser financeiramente estável não dá certo. E aí eles vão lá e conseguem fazer um projeto que é maravilhoso, é caro, mas é muito bem, tem uma confiabilidade técnica muito boa. E a gente sabe que isso também não funciona. Tem vídeo que o Delta IV Heavy é um foguete que teve pouco mais de 10 lançamentos, foram 12 lançamentos, e tinha uma capacidade técnica excelente, mas era muito caro. Então, brigar com a SpaceX é muito difícil. A gente torce para que empresas como a Stoke, que está aparecendo ali, está começando a mostrar um pouco mais de coisa. Eu ainda sou um pouco cético com relação a ela, mas eu torço muito para que dê certo. Eles têm demonstrado bons resultados. Óbvio que isso ainda não é um voo, e o voo conta muito. Quando eles pegarem um bichão desse aí, fizerem um teste estático no foguete, ou lançarem um foguete, mesmo que dê errado, mas saia do chão, você vai falar, putz, cara, que coisa maneira a empresa tem uma chance realmente de ir para frente. Então, é uma empresa fundada por dois caras. Eles falaram que esse motor tem cerca de 100 mil libras de empuxo, tá bom? O que dá equivalente ali, não é bem essa conta, mas é 350 mil cavalos de força. É muita potência, mesmo para um motor. Para ter uma ideia aqui, o Raptor tem 507 mil libras de força de empuxo, tá bom? Então, o Raptor é cinco vezes mais potente. Isso é o Raptor 2. O Raptor 1 é quatro vezes mais potente. Mas aí a gente está falando de classes de motor diferentes. Esse motor está muito mais próximo do Merlin, do Falcon 9, do que do Raptor. Só vai se aproximar pela tecnologia. O interessante é eles conseguirem fazer um motor desse tipo, que seja menor mesmo, né? Mas ele ainda é mais fraco do que o Merlin. Olhando aqui, o Merlin tem por volta de 190 mil libras de força de empuxo. Então, ainda é um motor até mais fraco que o Merlin. Tudo bem que o Merlin está muito desenvolvido já, né? Mas para o começo é algo bastante impressionante. E a gente torce para que o Stock Space consiga transformar esses projetos, esses testes em projetos reais, em protótipos para voar nos próximos anos. Eles devem fazer alguma coisa, na minha opinião, só para frente de 2025. Nesse ano não deve sair nada. Eles estão desenvolvendo ainda esse motor. Tem muita coisa para acontecer. Então, antes do segundo semestre de 2025, é virtualmente impossível alguma coisa voar no Stock Space. E se voar, vai ser uma baita de uma conquista, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no Cortes do Space Arbit. Diz aí, esse motor aí vai poder bater de frente com o Raptor mesmo, de forma proporcional, não em números absolutos. Lembrando que temos a loja do fogueteiro em spacearbit.com.br onde você encontra os melhores produtos espaciais, como camisetas do Starship, camisetas do Falcon 9, outros foguetes e miniaturas espaciais. Beleza? Então, entre na discussão aí e deixe o seu Pix para a gente, ou o seu Valeu Demais. E bora falar sobre o foguete, que é sempre muito bom! Música 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 Música